O que vem a ser matéria, basicamente, e o que vem a ser energia, propriamente dito. Então, na realidade, o universo, ele é constituído, basicamente, de matéria e energia. O que vem a ser matéria e o que vem a ser energia? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, são definições aqui bem simples, na realidade. Tudo aquilo que a gente vê que é palpável é matéria. Como que a matéria pode ser mensurada, ou melhor, ela pode ser mensurada? Normalmente, nós utilizamos a massa para medida de matéria, em quilogramas, por exemplo. E como podemos diferenciar a matéria? Então, a matéria tem propriedades diferentes. Então, se nós pegarmos, por exemplo, petróleo. Na realidade, o petróleo é matéria? Sim. Porém, nós temos o quê? Ele é uma mistura de diversas substâncias. E se você for fragmentando essas substâncias, essas substâncias, na realidade, vão ser formadas por átomos, e aí você vai atingindo um nível microscópico, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. O que é a energia? Energia, se nós vemos a definição na íntegra, é a capacidade de realizar trabalho. Mas, e aí? O que seria? O conceito de energia, muitas vezes, é um pouco abstrato. O que seria essa capacidade de realizar trabalho? Então, a energia, apesar desse sentido, dessa característica um pouco mais abstrata, para a gente compreender, não é algo que está sendo tocado, que está sendo pesado, como é o caso da massa. A massa a gente pode medir numa balança, por exemplo, para mensurar. A energia não é tão simples assim de ser mensurada. Mas a gente consegue sentir a energia nas suas várias formas. E a energia, ela está diretamente relacionada com as transformações químicas e também com os processos físicos. Então, quando a gente fala numa reação química, o que é uma reação química? Eu tenho matéria se transformando num material diferente, mas eu tenho matéria e matéria no início e no fim. E o que que fez com que esse material, na realidade, se transformasse? O que que está envolvido com isso? Nós temos também o envolvimento de energia. Então, nós vamos ter processos químicos que só vão acontecer se for fornecido energia, que são os processos endotérmicos. E nós vamos ter processos químicos que liberam energia, que fornecem energia. Então, a combustão é um exemplo clássico. A combustão ocorre de modo... Eu tenho um veículo, por exemplo, é a combustão que vai fornecer a energia necessária para esse veículo se movimentar. Enfim, a energia não é algo que a gente consegue ver, pegar, tocar, mas a gente consegue sentir, né? Muitas vezes, comprovar, digamos assim, a presença dela, né? Quando nós vemos um carro se movimentando, tem uma pilha, por exemplo, né? Enfim, né? É algo que a gente consegue sentir nas suas diversas formas, tá? A energia, basicamente, ela pode se manifestar, né? Na forma de luz, na forma de calor e na forma de eletricidade, tá? Então, basicamente, tudo que a gente tem no universo, né? É matéria e energia. E o que a química vai estudar? Matéria e energia. Nós vamos estudar o quê? Como que a matéria se comporta em termos de propriedades, ok? De características e propriedades. E como que eu posso transformar um material num outro, né? Uma reação química. E pra isso, eu preciso de energia, né? Nesses processos vão estar envolvidos energia. Então, essas são as duas coisas, basicamente, fundamentadas, tá? Dentro, né? Do nosso conhecimento químico, tá? Bom, a energia, como nós já havíamos falado, ela pode se manifestar de diversas formas. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Nós temos a energia cinética, que é a energia que está relacionada ao movimento, né? Aqui nós temos a expressão da energia cinética, né? Ela aumenta em função do aumento da velocidade desse corpo que está em movimento, tá? Nós temos também a realização de trabalho, né? O que seria o trabalho propriamente dito, né? Pra gente realizar um trabalho, nós precisamos aplicar uma força, né? E, consequentemente, é algo que gasta energia, né? Que usa a energia, propriamente dito, tá? Mas o que seria a força, né? E como que a força se manifesta? Então, veja, a gente está vendo hoje conceitos bem simplesinhos, mas que são fundamentais pra que a gente possa aprender realmente, né? De uma forma concreta, né? Nós temos hoje a força da gravidade, forças elétricas, né? Quando eu falo em forças elétricas, atração de cargas opostas ou, né, repulsão de cargas de mesmos sinais, força magnética, né? O exemplo dos ímãs. E também forças nucleares, né? Que aí a gente já entra num ponto um pouquinho mais complexo que seriam os processos nucleares, tá? Do ponto de vista das transformações químicas, né, pessoal? Ou até do comportamento de determinado material tem total relação com as forças elétricas, tá? Então, quando a gente estuda ligação, as propriedades dessa substância, né? Em questão de as interações intermoleculares, que é o que vai explicar as propriedades físicas de uma substância, tudo isso está baseado em forças elétricas, né? Ou seja, forças, né, de atração de cargas de mesmo sinal ou até mesmo forças de repulsão, né? Forças de atração, desculpa, de cargas, né, de sinais contrários ou forças de repulsão quando nós temos cargas de mesmos sinais. Então, basicamente, né, o comportamento de uma substância, as propriedades de uma substância, vocês vão ver que vai ter total relação com a ação de forças elétricas, tá? Então, isso é super importante, né? Esses conceitos são super importantes para que a gente consiga, né, otimizar aí o nosso aprendizado, ok? Mais adiante. Bom, a luz, como nós falamos, né, é uma forma como a energia, né, se expressa para nós. A luz, na realidade, ela é uma radiação eletromagnética, né, ou seja, né, são ondas, né, associadas a campos elétricos e magnéticos perpendiculares entre si, né, conforme está mostrado aqui na figura, tá? Então, na realidade, a radiação, né, eletromagnética, ela é dividida nesse espectro, conforme vocês podem, né, verificar aqui. Então, nós temos aqui, né, o comprimento de onda e a frequência envolvida em cada um desses tipos de radiação, né, então nós temos, por exemplo, aqui o espectro visível, por exemplo, né, o que seria esse espectro visível, né? É a faixa de comprimento de onda no qual a nossa retina é sensível e nós podemos visualizar esse tipo, né, de radiação e a gente tem aí como o efeito disso, né, a visualização das cores, por exemplo, tá? Cada tipo, né, de radiação, então nós temos radiação infravermelha, que já não é perceptível aos nossos olhos, raio-x, cada tipo de radiação, né, eletromagnética, ela interage, né, de modo diferente, tá, com as substâncias, né, e podem trazer, né, respostas, vamos dizer, diferentes. Então, por exemplo, né, a radiação infravermelha, né, ela é capaz de, né, de gerar oscilações nas ligações químicas, né, fazer com que as ligações vibrem, né, de algumas moléculas, por exemplo, a radiação ultravioleta, né, ela interage bastante com elétrons que fazem parte de ligações pis, a radiação visível, né, com substâncias químicas, né, principalmente os metais de transição, né, que apresentam elétrons desemparelhados ali no subnível D, por exemplo. Enfim, nós temos uma infinidade de tipos, tá, de radiação eletromagnética, tá, né, que são formas diferentes aí da questão da luz, né. Todo corpo, pessoal, quando aquecido, ele emite radiação eletromagnética, tá. À medida que a temperatura desse corpo vai se elevando, né, a frequência também aumenta, tá. E aí nós temos a equação de Planck, né, que é o que está fundamentada nisso, né, essa equação de Planck, ela é utilizada para determinar, né, para equacionar a energia, né, a radiação, digamos assim, a energia do ponto de vista da radiação eletromagnética. Então, essa energia, na realidade, ela vai ser, né, é igual a H, que é a constante de Planck, né, a minha imagem aqui, eu acho que está tampando para vocês, mas a constante de Planck, ela vale 6,26, vezes 10 a menos 34 joules por segundo, vezes a frequência, né, essa frequência está relacionada ao comprimento de onda característico. Então, com essas informações, a gente consegue calcular a energia envolvida na radiação eletromagnética.